O humilde veio do pouco, nós é bom mas não é povo, então não poste simpatia Pensei num mundo de um, quer ser mais que o outro Sigo na disciplina, como a visão de cria Na minha vida eu aprendi várias paradas Pregos que se destacam, sempre levam martelada Infelizmente eu disse que vale o que tem na busca, pelas de cem Eu sigo a minha caminhada, nós tá na chuva de festa Na garoa, mas é que não tô à toa e dá melhor, eu tô na graça E solamente pros grifos que perder o tempo, criticando o meu progresso Explorando minha caminhada, e meu coroa que sempre aluganado Pra ganhar o seu trocado e me dar uma vida boa Já não alcancei de ver o nosso sofrimento, taquei a letra na mídia e incidiu a porra toda Tu não queria o menor de periferia, com a mão cheia de graça e de campanha na oficina As coisas mudam e hoje na mesma mão de um lado, nós toca o placa e a chave dá na belinda E agora a cola cheia de reto, tá se fazendo de idiota, doida pra tirar calcinha Mas não adianta, pode até virar me adianta, mas eu te abandona pra refrescar suas lembranças Ah, olha que é! Nossa!